Boemia, aqui me tens de regresso E suplicante te peço A minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Boemia, sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ionizar Ele voltou O Moemio voltou novamente Partiu daqui tão contente Porque razão quer voltar Acontece Que a mulher que floriu meu caminho De ternura, preguiça e carinho Sento a vida do meu coração Compreendeu Me abraçou Me dizendo a sorrir Vá viver os seus rios, seus montes, cascadas Vá sonhar em novas serenatas E abraçar seus amigos E abraçar seus amigos leais Vá embora Pois me resta o consul e alegria E saber que depois da boemia É de mim que você Gosta mais Gosta mais Gosta mais No 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 Tchau, tchau.